Música Música LESERTE THE RAVO CARIX Não, um escarabé! Os candidatos chegam! Eles pensam poder se emparar de meu trésor, mas... Eu lhe reservo uma pequena surprise! Cada um vai ser submissado a diferentes provas. À cada victória, eles receberão uma clé. Se eles obtinem bastante clé, eles terão acesso à a sala do trésor. Mas se eles pensam poder ganhar essas clé, eles se foram o doido em oioí! Vamos começar em potência! Não, não, não! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.